Antes do vídeo começar, eu queria agradecer muito pelos 90 mil inscritos E cara, faltam 9 mil pessoas pra mim conquistar o meu sonho aqui no YouTube Que é basicamente bater os 100 mil inscritos e pegar a tão sonhada plaquinha do YouTube Então se você gostar do vídeo e for novo aqui no canal, se inscreva aí no canal e ative as notificações, mano Muito obrigado e bora pro vídeo Ah, porque ela deveria te agradecer, pô, você roubou o namorado dela Não roubou o namorado dela, eu fiz um favor pra ela Porque ele ia fazer ela sofrer É verdade E eu meio que impedi o sofrimento dela, pegando ele pra mim E aí, guys, como é que vocês estão, mano? Tudo tranquilo? Hoje, a gente vai falar sobre TikTok Ah, eu não sei porquê, mas as coisas mais bizarras saem de lá É como se a mente das pessoas que fazem conteúdo pro TikTok não funcionasse direito E elas acabam fazendo coisas bizarras que acabam virando conteúdo aqui pro canal E hoje o assunto do vídeo é uma menina que fica se vangloriando Por ela ter roubado o namorado da amiga E ainda fica tirando uma onda com quem tá criticando ela Bom, vamos pro contexto, cara Essa menina que tem uma conta no TikTok chamada Vila SP Ela postou um vídeo onde ela tira onda por ter roubado o namorado da amiga dela E esse vídeo acabou viralizando bastante Inclusive até o My Conquister reagiu a isso E digamos que esse vídeo não foi bem recebido pela galera YouTube, por favor, não me dá copyright, eu preciso pagar as contas, eu preciso monetizar esse vídeo aqui Ah, meu Deus do céu, não me dá copyright, por favor Ah, pinto, 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 pinto Por que que tu assumiu um relacionamento com ela? Bom, já fica uma crítica social do Gui aqui no início do vídeo Muitas pessoas entram em relacionamentos que sinceramente não dá pra entender E muitas pessoas entram num relacionamento sem ter o mínimo de empatia uma pela outra E até sem mesmo ter confiança uma na outra E na minha opinião, a empatia e a confiança são pilares essenciais pra manter uma relação amorosa Mas enfim, parece que pessoas que pensam como eu são difíceis de achar Normalmente as pessoas se jogam num relacionamento ou porque a pessoa é um pouquinho bonitinha Ou por uma certa carência emocional E até mesmo existe aquele tipo de ser humano que entra num relacionamento somente por Digamos, atos libidinosos E tudo bem, a gente vive num mundo livre Cada pessoa pode escolher o que faz com a sua vida Eu só acho extremamente burro tu entrar num relacionamento onde tu não tem nem confiança na outra pessoa Ao ponto de mandar a tua amiga testar o teu namorado Mas enfim cara, essa menina foi lá e testou o cara E aparentemente ele não passou no teste E o engraçado é que o cara se mostrou ser um idiota E ela resolveu namorar com o cara A lógica da humanidade no TikTok O cara simplesmente provou que ele não prestava, que ele era um ser humano fútil E com os dois neurônios funcionando a flor da pele na cabeça dela Ela resolve pegar o namorado da amiga pra ela E assume um relacionamento com o cara Mas tudo bem cara, como esse vídeo no TikTok que ela fez teve muita visibilidade As pessoas começaram a criticar a atitude dela E ela resolveu rebater as críticas Vamos dar uma olhada nisso aqui Ok, aparentemente ela acha que mudou o cara, que com ela vai ser diferente Só que spoiler, você não tem super poder e não vai ser diferente Um ensinamento básico pra lidar com pessoas mau caráter É que você nunca vai mudar aquela pessoa Somente quem pode mudar o pensamento e a forma de agir daquela pessoa É ela mesmo Então esse pensamento de Ai gente, eu posso mudar ele Não vai rolar cara Porque se ele não quiser mudar Ele simplesmente não vai mudar do dia pra noite Ele vai continuar sendo o babaca que ele sempre foi E eu também tenho certeza que ela deveria me agradecer Ao invés de ter se afastado do que foi o que ela fez Ah, porque ela deveria te agradecer Pô, você roubou o namorado dela Não roubei o namorado dela, eu fiz um favor pra ela Porque ele ia fazer ela sofrer É verdade E eu meio que impedi o sofrimento dela Pegando ele pra mim E ok, ela fala que a amiga dela deveria agradecer Por ela ter roubado o namorado dela E olha que fofo cara Ela é uma amiga tão boa cara Mas tão boa Que ela vai lá e dá pro namorado da amiga dela Rouba ele pra ela Só pra amiga não sofrer cara Nossa, e isso é uma atitude muito honrosa Eu não tô entendendo o motivo das críticas das pessoas cara Simplesmente isso aqui é a maior prova de amizade Que eu já vi na face da terra brother E é isso, tipo, eu não tenho muito o que falar Tem comentários que são péssimos Eu não tô nem aí E eu acredito assim Que ele mudou E só a minha opinião importa E esses tipos de comentários não vão mudar nada na minha vida Se ela não quiser falar comigo nunca mais Também não me agrada em nada Ela me proporcionou um gatinho muito gostoso Inclusive gosto muito Meu Deus, cara, que absurdo, velho Meu Deus, cara, que nojo, mano Ai, gente, se a minha amiga não quiser mais falar comigo também Eu não tô nem aí, sabe? Porque ela me proporcionou um gatinho muito gostoso Lindo e gostoso Ah, vai tomar no cu, cara Cara, na minha época Eu pareço um velho falando aqui, cara Mas na minha época As pessoas tinham vergonha desse tipo de atitude As pessoas tinham vergonha de ser otárias e babacas Hoje em dia parece que principalmente no TikTok e nas redes sociais As pessoas fazem questão de ser o mais trouxa e mais babaca possível Pra chamar atenção, cara Eu sinceramente me sinto muito mais confortável De acreditar que isso tudo aqui é um bait, mano Mas levando em consideração o jeito que ela fala e esse deboche, mano Eu acho muito difícil isso aqui ser um bait E como eu falei, ela tava sofrendo muito hate E esse vídeo que eu peguei no canal do MyConquista Foi apagado do TikTok dela E logo após, ela postou um vídeo falando que tudo era uma piada E um meme e que nada daquilo era real Sobre o vídeo Porque ainda tem gente acreditando que é verdade Tem gente ainda acreditando que seja verdade Mas ok, gente Vocês acreditam no que vocês quiserem Quem sou eu pra fazer vocês acreditarem no que vocês quiserem Beleza? Mas assim Eu já falei a minha verdade Não tem por que eu mentir Ah, porque veio aqui e falou a verdade Porque ganhou hater E aí tá vindo aqui e falou a verdade Gente, primeiramente que eu tava era rindo dos haters Porque não é verdade E a gente só se afeta com uma coisa quando é verdade Então eu não vou me afetar com vocês comentando várias coisas Sendo que eu sei que não é verdade Tipo assim, ah, vagabundo não dá, não sei o que aí Porque eu sei que não é verdade, gente Então não tem por que eu me afetar com isso, né Primeiramente Ok, mas isso aqui é muito fácil de refutar Primeiramente, por que que tu apagou o vídeo Onde tu falava que tu tinha pego o namorado da tua amiga E foda-se E segundamente Por que que tu fala que não se afeta E ao mesmo tempo agora tu tá dando satisfação pra galera E explicando que tudo foi um meme Hum, meio suspeito, né Se tu realmente não ligasse pra isso Tu simplesmente ia surfar no hype dessa treta E ia tentar tirar o máximo dela Em nenhum momento tu ia ficar privando vídeos E tentar se justificar publicamente assim Porque, cara, olhando os comentários aqui Ninguém caiu no teu papo, não Segundamente que É... Eu resolvi sim É... Continuar dando ibope É continuar ironizando a situação Porque tava meio que me dando engajamento E é isso Foi mais por isso mesmo Agora, eu tô aqui Eu já falei a minha verdade Não tem porquê eu mentir Em relação à situação Já falei o que aconteceu Não tem porquê mentir E é isso, gente Ha 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 Era ironia, guys Esse argumento nunca falha Esse argumento é o melhor possível Sempre quando uma pessoa faz merda A cara se tornou padrão Era tudo ironia, guys Relaxa Tá tudo safe Vocês não entendem esse tipo de humor, não? Vocês não assistem Oroxinho? Vocês não assistem a suavemente comentado? Ironia não é carta branca pra ser babaca Porque o conteúdo dessa menina do TikTok Sempre foi dancinhas Nunca foi humor E ela vem falar que esse vídeo específico foi ironia? Hum... Meio suspeito, hein? Eu quero saber a opinião de vocês aí O que vocês pensam sobre esse caso E é claro, se possível Deixa o like pra fortalecer o canal E se inscreva aí também Fique em paz Até a próxima E tchau